Só que eu falo o que eu quero e você escuta o que você quer. Eu escuto só pelo que eu falo e você escuta pelo que você escuta. Isso é outro poder, é uma coisa fantástica. Quando você entende que você não é só pelo que o outro escuta. Mas se você não dá para o que você escuta e você trabalha com comunicação, você trabalha com palestra, como é que esse negócio funciona? Você dá palestra, mas as pessoas não estão, o problema é dela, não estão escutando. Eu fui dar palestra no Japão. Eu fui mais dos mesmos brasileiros dar palestra no Japão. Eu fui falar para brasileiros que moravam lá. Isso há 12 anos atrás. E quando eu cheguei a falar para os brasileiros, alguns japoneses e empresários japoneses queriam assistir a palestra. E a palestra é em português, escreve para brasileiro, devia ter tradução. E eles que fizeram assistir a palestra é o empresário, o meu contratante deixou ele assistir, em 15 empresários. Ele assistiu a palestra sem tradução simultânea, adorou a palestra sem entender nada. Mais de 70% da comunicação não é a palavra, é a convicção. É você, é a sua energia, é o seu querer, é o seu saber, é o seu estar, é a sua consciência, é você. Então o bom vendedor, eu não vejo pelo produto. É a pessoa, ela já vem vendendo. É uma coisa impressionante. Ela é a própria que se vende.